Oi pessoal, tudo bom? Vamos para uma pequena diquinha da semana sobre as carreiras únicas, gente. O que que são carreiras únicas, né? Eu sempre falo que eu tive um tempo que eu não acompanhava a rede social por causa do trabalho externo, tudo, e entrou muito na rede social o termo carreira única, né? Quando eu comecei a dar aula, tal, gente, eu falava assim, mas carreira única, onde que isso é carreira única? A gente tem mais de uma, não pode ser carreira única. E aí eu fui, 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 aí eu entendi, né? Que houve uma popularização do termo, porque faz o motivo de uma vez só, e aí se denominou carreira única. As colegas latinas chamam de una sola vueta, né? É alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu falei assim, perdi o bonde, né? E aí eu fui estudar. E aí, por que que eu corri da carreira única por muito tempo? Porque eu não conseguia fazer contagem, e o meu bico nunca dava certo. Então, eu não podia ensinar uma coisa que não dava certo. E aí, é o que eu falo, né? Tia Graça, dá os pulos dela do crochê. Tem que ter os pulos, porque não é possível um trabalho perfeito ser feito no chute. Literalmente essa palavra. Não dá pra fazer do chute. A gente tem que achar alguma forma de eu ensinar vocês de uma maneira segura. E aí foi, e vira, e vira de lá, vira de cá. E acho que eu achei um trabalho na época, né? Uns bons anos atrás aí, que tinha esse apoio aqui da carreira. Deixa eu pôr aqui no azul, que dá pra ver melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho aqui. Mas foi um único modelo, né? E aí eu falei, eu vou estudar melhor isso daí, fui estudando, e eu falo sempre assim, que eu detesto falsidade, né gente? Detesto falsidade. Mas aqui, na carreira única, nós vamos trabalhar com o quadradinho de crochê, o quadradinho vazio falso. Por quê? Esse quadradinho vazio, ele está fazendo a vez do caseado. Então, o movimento que eu faço aqui no caseado, eu vou fazer no quadradinho vazio. Porém, ele me permite fazer a contagem com antecedência. Então, quando eu faço caseado, né? Eu faço caseado, eu já faço na contagem que eu montei aqui, através do quadradinho vazio falso. E aí, a carreira única perdeu segredo, né gente? Por quê? Nós conseguimos contar, nós conseguimos fazer com segurança até o final, e não morrendo de medo do último motivo. Eu não aceitava isso. Minha mãe que buscou uns negócios pra mim, isso já tem uns 12, 13 anos pra trás. Lá pra trás, eu falei, mãe, mas não é possível, você vai dobrando o pano, tá errado, não dá certo. E aí, até o dia que eu parei pra estudar. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é assim, gente. Qualquer motivo em carreira única, seja os meus motivos ou sejam das colegas, vocês podem trabalhar desse jeito aqui. É a mesma coisa. O movimento que você vai fazer no caseado, você faz aqui na carreirinha falsa, entendeu? Que ela vai fazer o trabalho do caseado. Mas você vai ter a segurança de fazer. Outra coisa, gente. Existem modelos que só dá pra fazer nas carreiras verticais. Por que que eu tô falando carreiras verticais? É porque o termo carreira única popularizou, né? Popularizou a carreira única, carreira única. Bom, pedaços de crochê feitos hora do avesso, hora do direito, hora do avesso, hora do direito. E aí, ele vai tomando conta de uma vez só, tá? Então, pra entender, eu sempre vou falar carreiras verticais e no meio fala carreira única e assim vai. Mas, gente, nós temos que entender que são várias carreiras que sobem ou acompanham aqui e vão aumentando aqui na lateral. Então, tem motivos que só dá pra fazer nessa técnica. Não tem outra que dá. É só nessa. Então, nós vamos agora... Eu vou fazer só esse pequeno pedacinho com vocês aqui. Mas eu tô colocando a playlist na descrição e aqui em cima, onde aparece o ponto de interrogação, fala assim... Mais da Tia Graça pra você. Eu estou colocando a playlist da carreira única. Vocês vão ver que acho que tem só dois que não tem essa carreira de quadradinho vazio falsa, tá? Que foram os primeiros que eu fiz lá pra trás e depois já comecei todos com isso aqui. Gente, fica muito mais fácil. Pode confiar na Tia Graça porque vai dar certo pra vocês também. Vamos lá olhar um pouquinho o que eu fiz? É rapidinho. Só pra vocês verem. Eu tenho certeza que a playlist vai ajudar vocês. Bora? Vamos lá, então, gente. Só pra representar aqui pra vocês. É comum a gente ver na carreira única já sair daqui do caseado e começar a trabalhar a carreira única aqui. Ok? É isso que normalmente é feito em vários trabalhos, tá? Com vários profissionais. Foi a técnica que se... Foi passada durante esses anos todos, né? Eu tive um gap na época que entrou essa técnica porque eu nem acompanhava as redes sociais. E eu não conhecia esse termo, né? Eu vim conhecer... Só tô fazendo aqui pra demonstrar pra vocês. Eu só vim conhecer quando eu realmente entrei para o YouTube, comecei a dar aula e perceber que tinha alguma coisa que eu tinha perdido no meio do caminho, né? E essa carreira única foi uma delas. Porém, o que que me pegou nessa carreira única foi essa questão aqui, olha. Que eu ia fazendo a carreira única, mas eu não tinha noção de quantos caseados eu teria que fazer. Isso é que me pegou. E eu faço tudo com contagem, tudo direitinho. Então, assim, pra mim, foi assim um desafio até eu me sentir confortável com a carreira única. Então, é assim. O que que é confortável, gente? É a gente fazer um trabalho que a gente não tenha medo. Não tenha medo de fazer esse trabalho correndo o risco de ter que desmanchar tudo ou dar um jeitinho lá no final. Na minha cabeça não funciona isso, não. Então, na brincadeira, gente, e sempre na brincadeira, eu falo assim. Eu detesto falsidade, mas na carreira única é o que nos salva. Por quê? Eu faço uma amostra de carreira única, eu consigo fazer a contagem e eu consigo trabalhar a carreira única com o que eu chamo sempre de quadradinho falso. Por que quadradinho falso, gente? Porque quando começa a carreira única, eu começo com quadradinhos vazios. Eu vou fazer aqui um exemplo simples, tá? Eu começo com quadradinhos vazios, mas vou retornando em cima desses quadradinhos, já sabendo o que eu tenho que fazer. Certo? Então, vou fazer aqui um exemplo bem simples, porque isso aqui é só uma dica, né? De tudo que a gente precisa fazer. O que é interessante, olha aqui, eu prendo aqui, tem modelos que eu considero essa correntinha na contagem, tem modelos que não. Depende. Então, aqui, eu só tô mostrando pra vocês como que eu faço esse quadradinho vazio falso. Qualquer modelo de carreira única que vocês fizerem, vocês podem transportar para essa técnica. Por quê? Façam a contagem de quantos múltiplos tem, e esse quadradinho falso, ele é como se fosse o caseado, gente. Só que ele tá sendo feito já numa base certa de contagem. Então, se vocês acessarem a playlist carreira única, eu acho que só duas que foram as primeiras que eu fiz, eu não usei essa carreirinha. Aí, depois, eu aprimorei a técnica. Então, aqui, é sempre assim, quando chega aqui no último, eu ponho um ponto alto tombado, não fecho e venho para o próximo. Este aqui é o que eu falo que é um quadradinho falso. Agora, eu adianto um quadradinho, por exemplo, né? E olha, aqui, eu não deixei um quadradinho a mais, mas se tivesse, eu faria mais uma carreira e voltava a carreira. Isto aqui, gente, ajuda muito. Então, todos os trabalhos que eu faço de carreira única, tem esse quadradinho aqui de apoio, que eu falo falso porque eu começo com correntinha e no meio ele é feito com o ponto alto. Eu tô colocando aqui na descrição, gente, o link com a playlist de todas as carreiras únicas que eu fiz. Ali tem de duas cores, uma cor natal, sem ser natal, tem de tudo, gente, pra vocês olharem como eu faço. Então, vamos dizer que esse aqui fosse o motivo inteiro. Eu teria que fazer em múltiplos de quatro, tá? E aí, depois, só ver o final, como ficaria. Mas carreira única, gente, dá certo. Podem usar essa técnica aqui, que tem em todas as aulas que eu fiz no YouTube. Eu tô colocando a descrição tanto no link quanto aqui em cima, naquele pontinho que aparece aqui, mais da Tia Graça pra você, ok? Espero ter ajudado e até a nossa próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto